Boa tarde Paulo. Mais do que nunca a velha frase, futebol é uma caixinha de sofreros, permanece, porque ameaçado de rebaixamento, o Botafogo reagiu. Venceu um grande grande caso, uma goleada, três gols, se classifica para o troféu no interior, tem possibilidade de chegar à Copa do Brasil, depende só das próprias pernas. Eu queria saber de vocês se o time, na sua opinião, chegou ao máximo do seu rendimento, se não chegou ao bar, quanto está, e de você, você está no máximo do seu rendimento ou ainda tem mais a apresentar? Boa tarde, acho que esse evento não foi feito para obrigar por classificação, mas, como eu disse, nem sempre. O futebol é bom, a gente gosta, planeja. O clube foi montado esse ano, e alguns times do Paulistão já estavam com uma espinha dorsal antiga, já com alguns jogadores. Isso, acho que custou um pouco para a gente até engrenar, entrosar, um conhecer o outro. E, de umas partidas para cá, a gente vem melhorando, nitidamente. E essa última partida com o Santos foi uma noite especial, uma noite que coroou o trabalho desse grupo, junto com a diretoria, com o torcedor, para que possamos comemorar juntos no final. Agora tem a chance de disputar o final anterior, acho que o elenco está evoluindo a cada jogo, a cada semana. Acho que todos os jogadores também, inclusive eu, e acho que cada jogo a gente vai melhorando, e brigar com chances, claro, de a gente buscar o final anterior. Markel, beleza? Boa tarde. Hoje você parece um atleta fininho, né, que está voando em campo. Mas quando você chegou, a impressão que dava para a gente, para a torcida, é que você estava um pouquinho fora de forma. De fato, você estava, qual que era o seu peso quando você começou o Paulista, e qual que era o seu peso hoje? Ou seja, de fato, emagreceu? Estou numa fase física melhor? Acho que o que estava contando para mim era o ritmo de jogo, não para mim, mas para a maioria dos jogadores. Mas esse é meu biotipo, quem me conhece, quem já vive jogado sabe que esse é meu biotipo, não é de hoje. Mas alguns torcedores não me conhecem, e por isso falam isso, né, porque na fase ruim todo mundo não fala. Agora que estou fazendo o que eu fiz gol, vim fazendo gol, agora a golpesa baixou 2, 3 quilos ao máximo. Então é ritmo de jogo, que estava faltando, não para mim, mas para a equipe, mas não ligo para isso, já sou acostumado. E tem que ter respostas dentro de campo, fazendo gols correndo, e só assim para as pessoas que não sabem o que vivem. O Rafael, você tem 6 gols do Paulista, são quantos de cabeça? 3? 4 de cabeça. Qual é a sua altura? E a quanto você chega quando você pula? Então, tenho 1,74, mas eu tenho muita incursão, acho que tenho muito gol de cabeça por causa da incursão e do bom posicionamento da área. Então, para ser trocante de área, com a estatura minha não é, não é ideal, mas não é algo do parâmetro que vem sempre. Mas, então, eu tento suprir essa necessidade com a incursão e no meio dos cursos que eu passei, sempre fiz bastante gol de cabeça. Você tem desde quanto você consegue pular? O senhor mediu a incursão? Incursão? Uma medida diferente do Botafogo, a minha incursão é mais alta aqui, acho que é parada uns 55 centímetros. Mas, dependendo de outros parâmetros, pode aumentar também. Rafael, boa tarde. Parabéns pelo jogo, pela vitória. Na saída do campo, você até respondeu que já tinha feito 3 gols em uma partida e uma outra oportunidade, mas eu imagino que por todo esse cenário, tudo que representava aquela partida e foram 3 gols contra o Santos, foi a menor partida da sua carreira? Como você parificaria essa partida? Você imaginou que os gols vão pro seu DVD também, né? Sim, feliz. Acho que foi uma das melhores partidas, sim. E pelo que trazer essa partida, acho que é um tabu de, acho que não me engano, os dois anos, que o Botafogo não venceu os anos, o peso do rebaixamento, se perder, acho que tudo que houve, de bom, tudo essa partida foi especial, então acho que essa partida vai ficar guardada pra sempre. A minha irmã. Minhas esperadas a fase do Campeonato Paulista, o que sobrou o dedo para o Botafogo, é muito importante, e que é outra fase do interior. Como que você acha que tem que ser a determinação do time, e o que deve de se comportar o time mesmo nesse campeonato, é um campeonato muito importante, né? Porque é uma premiação, assim, muito ampla, muito grande, pra quem não conseguiu se classificar e estar nos finais do Paulista. Então, como eu te disse, o nosso planilamento era brigado por classificação, e hoje o que nós temos é na final anterior, então a gente sabe que estamos em uma crescente, muito grande, de uma confiança altíssima, então a gente vai querer brigar por isso, pra aumentar mais a qualidade do Botafogo no ano que vem, e então todo mundo empenhar, treinando, sabendo a dificuldade também, que é o futebol anterior, mas a gente vai tentar buscar isso pro torcedor. Permita voltar um pouquinho, acho que é um momento que foi destacado dessa sua trajetória do Botafogo, que foi aquela partida lá no Horizonte, você acabou expediçando o pênalti, eu imagino que talvez você tenha sido aquele momento um pouco mais complicado, onde você sofreu mais críticas, como foi pra você esse momento, que a gente acompanha no dia a dia, viu que você não ficou de biquinho, você seguiu trabalhando, esperando por uma nova oportunidade, o Bruno Moraes se tornou titular após aquela partida, até você voltar e reassumir a camisa nova, o ano 99 da sua camisa. Como foi esse momento após aquele pênalti dispersado, você ouviu muita coisa, o que você passou, acho que é um momento importante também pra você, até fazer um desabafo com tudo que você viveu, e teve a oportunidade de dar resposta no meio do campeonato em grande estilo. Aquele jogo foi um jogo que me deixou bastante chateado por tudo, pelo pênalti perdido, pela derrota, então aquele jogo foi bastante difícil pra mim, mas eu não costumo ouvir muitas críticas e também muitos elogios, eu tenho minha autocrítica e depois daquele jogo eu comecei a treinar mais forte, não pelo treinado, mas comecei a treinar muito mais forte, nada de biquinho, acho que quem me conhece, nunca fui desjogador de fazer biquinho ou não, até de fazer biquinho, minhas forças eram pra treinar mais, e eu provou, e eu tive um atraso muito grande, eu torcendo pra ele quando ele estava jogando, e o notor do jogador estava torcendo muito por mim. Então isso é fundamental também pra se sentir bem na equipe, se sentir bem no jogo, e fui treinando bem, bastante, forte, parte física e ritmo de jogo, pra poder esperar o momento quando chegou, poder aproveitar da melhor forma. Ainda sobre essa questão de relacionamento com os seus companheiros de frente, parece que tanto você com o Eric Luiz fizeram uma parceria muito boa, né? E lá em graça, até a gente conversava com os companheiros que acompanharam, estavam atrás do gol, parecia que você ia pegar ele no pescoço, e o Matanir, que foi foguinho umas duas, três bolas, não passou a bola pra você, e infelizmente agora ele não vai estar nesses dois jogos contra o Ed, porque ele está machucado. Vai fazer muita falta, e o quanto ele ajudou pra você também a crescer o seu futebol? Cara, o Eric é um cara que, muito alegre, ele chegou um pouco dentro do clube, mas parece que ele já está há bastante tempo. Acho que essa é a discussão do Ed Campo, acho que está faltando no nosso time. A gente estava num time que não tinha essa cobrança, mas ele tem que ter essa cobrança. Não é só a minha, mas entre eu e ele, entre outros, ele tem que ter. Mas depois que acaba o jogo, a amizade continua, a alegria continua, acho que ele está cobrando e discutindo em pró do time, em pró de todo mundo querer vencer. Pra deixar da minha parte, apesar de ser o troféu do interior, que os gols contam, você está apenas um gol atrás do Jean Bota e para o artilheiro do Paulistão. É uma meta sua? Você busca também essa artilharia? Traça uma meta de gols para esses jogos agora necessários? Não, não tem uma... Eu acho que todo atacante quer ser artilheiro, eu também quero, mas se eu não traço. Porque até o último jogo eu não estava brigando com a partilharia, né? Quem diria que ia fazer três gols. Mas eu quero, eu acho que todo atacante quer fazer gol todos os jogos, e fazendo gols eu vou estar ajudando a equipe do Botafogo. Então eu quero ganhar o máximo fazendo os gols. Quem sabe eu poder, em quem não tem o Botafogo, se tiver que ser artilheiro eu vou estar feliz. Obrigado. Uma outra pergunta. Você foi artilheiro... Uma outra pergunta por curiosidade. Você foi artilheiro em que time com quantos gols? Eu sou o maior artilheiro, sou o maior número de gols. Eu já fui duas vezes atilheiro para a minha pernense, e o maior número de gols que eu fiz no ano foi... Acho que 30 gols, quando eu estava no Figueirense em 2013. No mesmo contato? Não, ano todo. No ano todo.